Fala pessoal! Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje iremos de obras aqui do Autódromo de Interlagos, dia 23 de julho de 2024. Agora são exatamente 11 horas e 23 minutos, em plena terça-feira. Já uma movimentação gigante aqui dentro do Autódromo, tendo aí corridas de carros. Hoje a principal finalidade do nosso vídeo é abordar as obras do consórcio JC Interlagos, que está encarregado e incumbido de construir um novo prédio aqui, como vocês vêm acompanhando. Uma estrutura de mais de 20 mil metros quadrados, que vai servir aí para os futuros locatários de grandes eventos, assim como a gente já teve oportunidade de gravar Lollapalooza, Detal, entre outros pessoal. Então peço para que vocês acompanhem o vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o trabalho. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative todas as notificações, porque só dessa forma você receberá as notificações assim que postarmos um novo vídeo. É isso aí pessoal, partindo aqui para mais um trabalho, juntamente com o consórcio JC, a gente identifica aí as equipes nesse movimento gigantesco aqui na construção dessa área. Lembrando a vocês que vai ter novidades exclusivas aqui do canal, trazendo mais informações e o início das obras do túnel aqui, que vai ser importante também. E também tocados pelo consórcio. É isso aí pessoal, vamos desbravar os trabalhos que seguem na estruturação das escavações. Eu falei no último vídeo aqui, que seguem o modelo das construções aqui, dos pilares e vigas pré-moldados. Isso com certeza vai ser um ganho e otimização de tempo na construção. E aqui vocês já estão vendo aí as estruturas de ferragens que compõem aí as estacas, que a perfuratriz está fazendo o trabalho mais próximo aqui, onde vamos passar, nas escavações e introdução dessas estacas. A partir daí são montados esses blocos e esses blocos que dão a sustentação para a implantação desses pilares que a gente comentou pré-moldados. A equipe aí envolvida nesse trabalho, o movimento aqui está sendo de fregar várias frentes de trabalho. Deixa na percepção o que vocês estão tendo aí sobre o projeto aqui. Além desse projeto, a equipe aí do concreto, dando um legal aí para a gente, trabalhando aqui nesse movimento de captação, de pegar esse movimento das equipes aqui na execução desse trabalho. E é isso pessoal, não só esse prédio que está sendo construído aí para atender aos eventos, também destacando a Fórmula 1, que agora em novembro tem corrida aí e vocês vão ver uma estrutura submergir de uma maneira aí muito rápida desse local. É basicamente essas introduções que vocês estão vendo. Foi montagem de bloco e aí pessoal, basicamente as vigas vão encaixar dentro dessa parte aqui que vocês estão vendo. Olha que bacana! Subiu até a poeira pessoal. Eu subi rapidamente porque depois me dá um trabalho imenso limpar o drone com esse pó que voa para cima do equipamento. Mas é isso aí, está de parabéns à equipe na execução desse trabalho. Por isso que estamos fazendo esse rasante, porque esse trabalho estamos junto aí com a equipe do consórcio JC na empreitada e acompanhar toda a evolução dessa obra. Mais um bloco que aqui destaca bem como é que essa estrutura é montada. Vocês viram anteriormente que aquela peça onde faz o encaixe, essas quatro estacas destacam ali o momento de construção e é dessa forma que ela fica pessoal. É montada essas caixas, uma estrutura de ferragem e basicamente é feito aí a concretagem e ela fica daquela forma que vocês viram no início ali do nosso tomada. Então é assim que ela fica pessoal, muitas dessas estruturas aí de blocos foram montadas e muito em breve, nos próximos dias, vocês já vão acompanhar toda a estrutura. É muito bacana acompanhar esse processo aí e estamos trazendo mais um vídeo aí para que vocês vejam toda essa movimentação e como essa obra é importante. Faz parte aí de uma delas dos novos projetos que vão transformar o Autódromo de Interlacos num local de grande entretenimento, locais de grandes eventos para atender ao público. Já vemos aí um movimento muito diferente do que ocorria anteriormente ao pessoal do consórcio no movimento aí das máquinas. Eu vou aproximar aqui pessoal, para que vocês vejam, aqui é basicamente isso que ocorre. As estruturas de escavações são montadas essas estacas, essas estacas ficam aí nessa profundidade bem abaixo, como vocês estão vendo. Essa parte que vocês estão vendo é só um detalhe, porque elas são quebradas ali próximo da estrutura do concreto e ali fica a ponta dos ferros para fazer a estrutura superior. Eu vou afastar um pouco para que vocês tenham ideia, uma dimensão do tamanho que é essa localidade aí. Lembrando a vocês que aqui ficava aquela estrutura da área VIP que a gente viu ali no projeto ali de musical, o detalhe e a gente teve a oportunidade de gravar. Aqui é um outro ponto que vale comentar e mostrar para vocês, porque já está tendo a movimentação. nessa localidade vai ser implantado aí a área administrativa que faz parte do escopo dessa estrutura desse prédio que vocês viram, beleza? Então é aqui pessoal, basicamente é esse trabalho que está sendo executado agora, como eu comentei. O túnel vem chegando aí, mais uma obra do consórcio que vai implementar essas modificações que estão ocorrendo dentro do autódromo. E aqui vai ser a área que vai pegar dessa lateral até próximo ali da estrutura nova que vocês estão vendo. E ali próximo dos veículos, eu vou chegar mais uma vez, que eu já tive a oportunidade de mostrar em outros vídeos. São as estruturas aí, parte delas que já chegaram aqui, que vão compor aquela base ali que vocês viram dos blocos, que vai servir para o acesso de montagem desses pré-moldados, como vocês estão vendo. E seguindo aqui pessoal, dando continuidade, já estamos próximos de encerrar o nosso vídeo. Eu peço para que vocês fiquem atentos aí, porque vamos trazer informações e os primeiros movimentos na implantação da parte do túnel, que será muito importante. Como a gente já comentou para vocês, esse projeto, ele visa facilitar a movimentação dos caminhões aqui no autódromo, para que isso possa deslocar os caminhões, veículos que tiverem para acessar os locais aí de montagem. E partindo aqui pessoal, basicamente já estamos na nossa finalização. Vocês viram onde passamos, os pontos aqui, onde escavações, que o pessoal está empenhado nesse processo para a implantação aí dos pilares, dos blocos para a montagem da laje, da estrutura que vai compor essa construção de mais de 20 mil metros quadrados. Ao longo do vídeo vocês viram algumas projeções desse projeto. Vai ficar muito bacana, porque é uma estrutura definitiva. Lembrando a vocês que a outra estrutura só era uma laje, que fazia a cobertura desse piso que vocês estão vendo. E basicamente os locatários eram obrigados aí a montar sua tenda ali provisória. E quando essa construção estiver pronta, vai extinguir esse processo aí, vai trazer um aspecto muito mais belo e dinâmico da nova construção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu me encerro por aqui, deixo um abraço e aguardo vocês para o próximo. Falou pessoal! Tchau! Tchau!